Bem-vindos ao evento do ano! O primeiro espaço dedicado a conhecer a nova tecnologia para bebês. E ninguém melhor do que o famoso cachorrinho para apresentar essa nova linha. Você imagina um smartphone à prova de baba? Já está aqui! E conta com um ótimo dispositivo musical que vai manter seu bebê aprendendo. Continuando com o nosso evento tecnológico, temos o tablet mais resistente e que vai sobreviver às mais duras batalhas de qualquer bebê. Um smartwatch, ideal para levar para todos os lugares. Eles vão aprender por hora! Perfeito para os menores jogadores, esse dispositivo é ideal para estimular os sentidos do seu bebê. Esse laptop é perfeito para os apaixonados por cores e muitos botões. Você está pronto para navegar pela diversão? Brinque e aprenda! Nos vemos na próxima!